A morte de Cláudia Gimenez deixou muitos brasileiros tristes, em especial a personal trainer Estela Torreão, com quem Cláudia Gimenez foi casada por cerca de 10 anos. Pois é, ela postou uma mensagem emocionante nas redes sociais. Ô mulher talentosa, que honra ter estado ao seu lado. Mar deságua dos olhos e cadê você pra me acalmar, me colocar no colo e dizer, chora, mas lembra que você tem saúde e assim ficamos abraçadas. Meu amor, que você esteja nos braços de sua mãe, afirmou Estela. Muita gente não sabia do casamento de Cláudia Gimenez com Estela Torreão, mas elas foram casadas e muito bem casadas. Se amaram e foram queridas por muita gente juntas. Manda sua mensagem, bloco social, um beijão, tchau, tchau.